Brincadeiras à parte, não tem problema nenhum de falar. Eu votei no Murilo, votei no 20. É uma decisão pessoal minha, em que pese o partido fez uma votação, liberou, e deixou claro que não apoiaria, eu não poderia ser hipócrita de incentivar a população como eu incentivei a sair de casa e votar, e não exercer o direito democrático. Então eu fui, por mais que não havia uma identidade de projetos, mas eu votei por Limeira. Eu tinha que decidir entre as duas candidaturas que aí estavam. A do Betinho não me representava em absolutamente nada. Então eu optei e no domingo fui às urnas e dei o meu voto para o 20.